Música Fala galera, gente planaria e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês acharam bem Voltamos aqui no Unturned Acabou que saiu o vídeo seguido de Unturned aqui no canal Porque eu não consegui postar vídeo dessa semana de quarta-feira Porque toda semana de provas e tal Essa é a versão 3910 Sim, tá saindo rápido até Foi acho que dois dias de diferença, um dia de diferença Parece que eles voltou a focar no workshop Que é pra desenvolver os itens, parece Eu ainda não testei, tenho que testar esse workshop Eu terminei aqui o último episódio Ah, pensei que não ia dar zumbi aqui Ah, ali Nossa, tem dois Nossa E que zumbi eu vou comemorar Eita, calma maluco Dois galões de gasolina Agora eu quero o carro mais rápido do jogo Não acredito Peguei o zumbi mecânico Olha isso Parece que esse update É esse 3910 Ele aumentou o número de desova de itens Então tem mais chance de você conseguir determinados itens com zumbis Ou por aí espalhado Água estragada Vamos levar Porque é sempre bom levar água estragada Nunca se sabe, né Tá, vamos ver Cadê, 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 cadê Esse aqui ele conserta os carros Muito bom Não, cara Só quero Vem, desce Desce Como é que desce O que é isso Ah, desovou Ah, por que que isso aqui troca? Tem que ter uma coisinha embaixo pra trocar? Sério isso? É, parece que sim Então galera Querido que tá comentando com vocês Eu tô lendo os comentários Só não tô conseguindo responder Porque é aquela correria Sabe como é que é Mas já já eu vou estar respondendo todos os comentários Que eu ainda não respondi E Tem gente que tá Comentando Que tá vendo O zumbi Gigante E parece que realmente O carinho aumentou o número de Spawns desse zumbi Então tem mais chance de você encontrar ele Não é tão fácil Mas é mais fácil do que antes Eu ainda não sei os pontos Que eles nascem Mas eu vi que colocaram lá Então logo logo Eu vou estar passando esses pontos E eu acho que é só a noite Que ele nasce Então tem aqui Passando esses pontos a noite Engraçado que Eu sempre quando ia gravar Tava ficando de noite E agora é o contrário Tá ficando de dia Só porque eu quero ver ele Bagulho chato Opa De longe Calma aí Mas se até eu andar no final desse mapa Chegar no final e não achar ele Eu vou fazer um episódio Só buscando ele E vou achar com certeza Porque sabe como é que é E se eu achar no meio do caminho Armou nóis Vou pegar a nossa camisa aqui Ih, acabou o espaço Tem que reciclar a roupa Legal esse negócio De você conseguir ver de longe A quantidade de combustível Que o carro tem Nossa, que arma nó estranha Bala Bem cara Olha, o que é isso aqui no canto? Ah Eu quero Vamos transformar isso Não Não Fica aqui Cadê? Aqui Posso fazer coisa médica já? Posso Mas Aqui Caraca Valeu Ah, não liberou espaço Ih, a gente tá chegando no 4.0 Eu tô curioso pra saber o que esse cara Nossa Minha sede subindo O que é que esse cara vai fazer no 4.0 Aê, consegui a posição Ela precisa de 4 em cima 4 embaixo de espaço Caraca Que chato Olha que isso Que maluco Ah, não acredita Sério isso? Quero essa Tira, sai É a mesma coisa Vamos equipar ela Equipa, cara Equipa Olha isso Quero testar Cadê você, zombie? Aqui Tá, eu sei Calma Eu te vi Olha que foda Isso Nossa Que louco Peraí Eu jogo uma flash Ganho duas Ok, né Armo Deixa eu ver O que é lá Dei flash Recarrega, cara Recarrega, cara Como é que recarrega? É o R Como sempre Caraca, gostei Cadê a outra? Não tem mais Tá ótimo Recarrega Mas então Tem também Antes que eu esqueça De comentar com vocês Eu fiz o vídeo Sobre criação do servidor Se você tá querendo Criar server de internet E tudo mais Nem que seja Um basicão Pra jogar com os amigos Dá uma olhada lá Fiz um vídeo também Comentando sobre Os comandos que tem aqui Que você pode estar utilizando Que tem comando disponível Você pode usar à vontade Vou deixar Esses dois vídeos principais aí Na descrição desse vídeo E se você quiser Também dar uma conferida Noutros vídeos de internet Que eu tô sempre comentando Os detalhes Dos updates Que tá tendo aí Nossa, essa fazenda Tá diferente E deixa eu ver o que mais Facebook Se você não Não curtiu a página lá Ou não me segue no Twitter Curta a página Ou siga no Twitter Que sempre quando tá saindo Alguma novidade aqui no canal Eu já tô postando lá também Caraca Calma, cara Eita Nossa senhora E deixa eu ver Tá isso daí É mais mesmo Pra galera que Não sabe quando Eu posto o vídeo direito Aí já vai ficar por dentro Porque sempre quando eu postar Vai tá lá Tá ligado como é que é, né? Não posso pegar o chapéu Olha agora Olha, tem bem mais Antes eu não achava nada disso Deve ser aquele negócio Que eu falei Do update Que teve agora Sobre a desova Dos itens Ih, deixa eu ver Eita Flecha Flecha a caminho Demorou Vambora Quero chegar na cidade do Porto A ideia da descrição do vídeo Tá aqui o link Que vai tá com detalhe De todo esse update Aqui do Antônio Eu tô chegando No final do mapa Chegar até o final lá A gente vai tentar Achar o zombie Gigante Se a gente não achar Ele no meio do caminho Aquela ilha lá Eu vou assim Que eu chegar no final Tá cheio de ilha Por aí agora Olha lá o Porto Olha o God Quero ver esse Porto Ah, eu vi que tem gente Que comentou Que tentou criar servidor Com o mapa do Canadá Mas tá dando um erro O mapa do Canadá Não tá mais disponível Galera O Responsável pelo jogo Ele tirou Tá só o pay mesmo Eu até pensei Que ele ia manter os dois Mas não Ele só manteve o pay Não sei se ele tá Com a ideia de voltar O mapa do Canadá Em futuros updates Mas por enquanto Não tá liberado mesmo Então pra quem tá querendo Jogar no Canadá Esquece A não ser que alguém Consiga de alguma maneira Aí daí é só mandar pra mim Que eu vou tá Divulgando pra geral Saber Como é que faz Pra acessar Mas até hoje Eu sei Olha, é preto Eu quero roupa preta Ah, eu já tenho Colete preto Calma aí Já transformei tudo Em kit médico Já tá uma beleza Isso aqui Olha aqui Isso aqui Branco não É preto é melhor Essa cidade Tá muito louca Então Aí como eu falei Se alguém souber Alguma coisa Sobre aquele mapa Só manda aí Que eu irei Tá Divulguindo a palavra Pra todos aí Mas por enquanto Tava legal aquele mapa Eu curti ele Esse mapa aqui Também tá foda pra caramba Ele dividiu uma até os dois Mas Vamos ver né Vai que ele faça isso Futuramente Essa cidade ficou muito melhor Que antes Eu curti ela Ruas largas Dá pra correr mais fácil E o porto ficou muito Foda Em relação ao que era antes Era tosco antes Agora é muito louco Caraca Matando seus amigos Ele assim nem viu Mas sobre esse update Mesmo É isso aí galera Que eu tinha pra mostrar pra vocês Caraca Esse aqui tá É o capacete Se você Quiser saber mais detalhes Sobre ele Só dá uma conferida Na descrição aí Que eu falei Sobre o link Que eu sempre deixo o link Comentando melhor Sobre Tudo que tá saindo Nesse update Caraca O gerador de energia É meu Eu fiz um vídeo Comentando sobre esse gerador Mas não foi nesse mapa Foi eu criando Tipo um server Agora eu tenho ele aqui Que lá eu consegui Por comando né E é que eu não tô Utilizando o comando Eu tô indo na raça Pra ver o que eu consigo Caraca Que louco A gente conseguiu Depois dessa Vou até encerrar esse vídeo Valeu todo mundo que assistiu Se curtiu Like Favorito Se não for inscrito Se inscreva Pra receber mais vídeos Tamo chegando No 4.0 Eu tô ansioso Isso maluco Que louco Que louco Vou começar a fazer minha casa Aqui nos próximos episódios Ou no próximo né Então por enquanto é só E a gente vai lá nessa Até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON